Gente, no vídeo de hoje nós vamos fazer artesanato com latas, latas de tinta. Eu tô fazendo esse trabalho também porque eu recebi muitos pedidos. Inclusive teve a Jaqueline que devia a mão aqui da região de Porto Alegre e ela disse Nana, pelo amor de Deus, faz alguma coisa com lata. Meu marido é pintor e tá trazendo muita lata pra casa. Então, Jaqueline, pega tuas latas aí que eu já vou trazer duas ideias hoje de latas e aí você pode fazer aí pra enfeitar a sua casa ou dar de presente. Daqui a pouco já é Natal, hein gente? Vamos fazer artesanato pra dar de presente porque a coisa não tá muito fácil não. Pelo menos pro lado de cá. Então vamos lá, vamos fazer as nossas latas maravilhosas. A primeira coisa que eu fiz, gente, foi limpar bem a minha lata, lavar bem ela, retirar todo o excesso de tinta. Inclusive aqui por dentro eu não consegui remover 100%, não se preocupe com isso. E pintei, como eu mostrei lá no Instagram pra vocês. Só que eu tava pintando e depois me dei conta que colar um papel sulfite é muito mais rápido e muito mais barato do que você ficar dando várias e várias demãos de tinta. Então, colei o papel em toda a volta, o papel já branco e depois passei uma mãozinha de tinta. De repente você vai vender ou de repente vai dar de presente. Joga um spray por dentro, prata, dourado, branco, que ele vai fazer um acabamento e já tá ótimo. Eu comprei essa organza que ela é toda trabalhadinha, gente. Ela tem uns pontinhos prata. Essa organza ela tem um dourado e rosa. É super barato, ela custa entre 12 e 14 reais. Vou passar cola branca na minha organza. Pode passar somente na lata ou passar somente na organza, mas se quiser passar nos dois como eu fiz também, tá certo. Vou esperar ela secar. Vai ser rapidinho. Se você quiser agilizar a secagem, você pode usar o secador de cabelo. Eu já tenho uma lata, só que a bordinha eu pintei de branco. E depois nós vamos fazer essa alça e eu vou mostrar pra vocês como fazer. Qual é a ideia pra essa lata aqui, gente? Eu vou utilizar este cordão, mas você pode utilizar sisal ou qualquer outro cordão pra dar o acabamento. Simplesmente vou fazer um acabamento embaixo e em cima. A lata, sim, gente, já está linda e maravilhosa. Mas como é pra colocar uma planta, eu vou fazer uns olhos aqui na frente. Tô riscando com o lápis normal, eu sei que vocês não estão enxergando. Mas é que se der alguma coisa errada, a caneta permanente depois não tem como apagar. Agora eu venho com a caneta permanente contornando esse risco. O que vai dificultar um pouco são esses cristalzinhos. Olha, gente, que lindo que ficou. Depois eu vou dar um reforço, porque a minha caneta tá um pouco fraca. Agora é só colocar uma plantinha. Lembrando que é bom botar, eu não trouxe agora um pote pra reter essa água do vazinho, porque a lata pode enferrujar com o tempo. Não é legal você colocar direto na lata. E vazinho com copo de pipoca, eu mostrei lá no Instagram como é que faz vazinhos decorados com potinhos de pipoca. Me acompanha lá, gente. Você tá perdendo as dicas. Olha só, gente, se não é a coisa mais delicada pra dar de presente. E também, gente, você pode levar essa latinha pra cozinha. Plantar aqui o quê? Manjericão, salsinha, cebolinha. E dar de presente pra aquela pessoa que adora cozinhar. Olha só que dica, hein? A nossa latinha já está seca, vamos começar os trabalhos. Então eu vou começar furando a lata pra colocar a alça. Eu tô usando uma broca, mas dá pra furar até com um preguinho. Você pega a lata, escora numa madeira e bate com um preguinho de dentro pra fora e faz o furo. Depois que já está furada a lata, nós vamos começar a trabalhar a alça. Eu peguei um outro arame, não é o da alça da lata. Número 14 é esse arame. Botei uma conta aqui no meio, mas é opcional, já digo pra vocês que não é obrigatório. Nas laterais, eu vou colocar esse cordão de pérola. Pra ficar um charme a mais, que vocês viram que ficou muito bonito. Só colo a primeira e depois venho enrolando. Agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. A alça colocada, lembrando que eu usei 40 centímetros de arame pra fazer a alça. Você mede a altura que você quiser e dobra depois pra dentro. Então a alça vai muito do gosto da altura que você quer. Vou passar um cordão de pérola pra dar um acabamento e deixar bonitinho. Essa lata não precisa fazer acabamento embaixo, porque já está perfeita. E eu vou colar na frente, gente, esta foto. Eu baixo da internet, levo lá no pendrive pra imprimir. E aí essa frase que diz, família é onde a vida começa e o amor não tem fim. E eu vou colar na frente da minha lata. E olha, gente, que coisa mais linda que ficou a nossa lata. Assim você já pode colocar plantinha, organizar seu ateliê, ou então colocar o que você quiser dentro. Mas eu vou fazer uma decoração com suculentas. Vou colocar uns sacos pra não ter que colocar muito do meu musgo. Vou usar o musgo rosa, eu amo este musgo rosa. Este musgo, gente, eu peguei R$4,70, mas ele dá pra usar várias e várias vezes. E estão prontas as nossas latas decoradas, latas de tinta. Não vou escolher nenhuma, porque eu gostei das duas. Mas você deixa nos comentários qual que você gostou mais. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Beijão pra todas vocês. Beijão, Jaque, gostei muito da sua sugestão. Agora pega as latas todas aí que o maridão trouxe e faz aí decoração pra sua casa ou pra dar de presente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho